Alô, alô, galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui, né? Sempre aqui pedindo pra você se inscrever no meu canal e, se inscrevendo no canal, não se esqueça de clicar no famoso sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, tá certo? Outubro em outubro, mês de Libra. É, Libra que representa a sétima casa astral, o signo do casamento e também do descasamento. Porque, sob a influência de Libra, da sétima casa astral, os signos se casam com facilidade, mas podem também se separar com facilidade, principalmente os signos opostos. Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio. Bom, mas o astral agora promete harmonia, promete equilíbrio, conciliação, menos brigas, né? As pessoas vão pensar um pouco mais antes de falar, antes de tentar agredir com palavras esta ou aquela pessoa. E o outro grande acontecimento astrológico de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, no dia 10, no signo de Escorpião. Uma influência muito poderosa, hein? Escorpião, signo do mistério, das grandes transformações e também da sexualidade. Essa mudança, essa entrada de Júpiter em Escorpião vai mexer com o astral de todo mundo, principalmente de nós, escorpianos, que a gente vinha carregando pesadamente Júpiter no nosso inferno astral, tá certo? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Libra. Amor. Oi, minha amiga Libriana, meu amigo Libriano. Há indício de obstáculos nas primeiras semanas por causa da presença de Vênus e Marte em seu inferno astral, hein? Será preciso boa vontade e autoconfiança para não desistir. Por outro lado, o Sol realçará o seu magnetismo e vai dar a maior força para você superar os desafios. Na segunda quinzena, Libra, sua estrela vai brilhar na conquista, tá? É. Já o romance e o sexo vão contar com mais proteção a partir do dia 22. Até lá, evite conflitos com quem ama e não esconda os seus desejos. Família e amigos. O céu celebra a passagem do seu aniversário com presentes do Sol e quem vai sair no lucro é a sua vida social, Libra. O astro-rei vai acentuar o seu carisma, o seu jeito sociável e, principalmente, a sua simpatia. Vai iluminar também o convívio com as pessoas queridas e garante, né, que o mês será perfeito, perfeito para você curtir os amigos. Trabalho e dinheiro. Júpiter está entrando na sua casa na fortuna no dia 10, hein, na segunda casa astral, Libra. Reforçando o seu tino empreendedor e também a sua astúcia para cuidar dos interesses financeiros. É claro, né, que você vai precisar se empenhar, né, nada vai cair do céu, perfeito? Mas o astro da prosperidade será o seu talismã de sorte e o dinheiro virá com mais facilidade do que de costume. Beleza? Gostou? Então, compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo Libriano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Libra! Música Música Legenda Adriana Zanotto